No dia 28 de outubro de 2021, o termo metaverso ganhou o mundo depois desse pronunciamento do dono do Facebook, Mark Zuckerberg. Desde então, a palavra metaverso ganhou as manchetes ao redor do mundo. Mas o termo é mais antigo que isso. De acordo com o Oxford Language, metaverso é todo espaço de realidade virtual no qual os usuários conseguem interagir entre si e com o ambiente gerado por computador. Embora seja difícil identificar a primeira manifestação do fenômeno, o uso da palavra metaverso para descrevê-lo vem do ano de 1992. A internet ainda nem era tão popular, mas no livro Snow Crash, o autor Neil Stephenson conta a história de Hiro, o entregador de pizza que assume a forma de um príncipe guerreiro no metaverso. Da ficção despretensiosa dos anos 90 aos investimentos bilionários da Big Tech dos anos 2020, muita coisa aconteceu. Algumas das experiências mais democráticas vieram dos videogames. Jogos como The Sims já utilizavam o conceito de espaço virtual de interação no início dos anos 2000. E hoje, as comunidades virtuais de produtos como Fortnite, Roblox e Minecraft reúnem centenas de milhões de pessoas. Outras iniciativas, como Second Life, se voltaram ao público geral, tentando simular um universo de amplificação da experiência humana. Toda essa interação com o avanço tecnológico hoje atinge novos patamares com plataformas, empresas como o do Central Land, com cerca de 300 mil usuários cadastrados. Mas se você não sabia do alcance de um conceito que parece tão novo, saiba que apenas no Brasil cerca de 5 milhões de pessoas estão presentes em realidades paralelas. E pra gente entender melhor qual foi o caminho percorrido pelo metaverso até aqui e o que essas diferentes experiências com a produção de ambientes virtuais imersivos nos ensinaram, eu converso agora com um dos principais nomes quando a gente fala de inovação. Silvio Meira, que é professor em ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco, está à frente do Porto Digital e também é professor extraordinário na César School, ambos em Recife. Oi, professor. Obrigada por estar participando aqui do primeiro episódio do Metacast CNN. É uma honra começar esse primeiro episódio com você e ainda mais você que pra mim já vive no metaverso faz tempo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu te entrevistei, você tinha cinco telas de computador no seu espaço de trabalho, enfim. A gente tá aqui numa chamada virtual, se vendo numa tela 2D, imagem 2D, se vendo só do ombro pra cima praticamente, mas a nossa interação poderia ser mais interessante que isso, né? Muito mais, Rita. Eu mudei pra 15 telas. Eu tenho 15 telas hoje olhando diferentes universos. As proposições que a gente vê do que se diz ou se quer que seja o metaverso são muito pouco ousadas, no mínimo, eu diria, né? Se você pegar uma das melhores definições de metaverso, que é a do Matthew Ball, ele disse que o metaverso é uma rede massiva e interoperável de mundos virtuais em tempo real, que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente, por um número efetivamente limitado de usuários com senso de presença individual e onde dados de história, de identidade, de direitos, de objeto, comunicação e pagamentos e outros existem de forma contínua. Então, você olhar pra metaverso como, por exemplo, uma realidade virtual, uma realidade aumentada ou uma experiência imersiva, é reduzir muito o que a gente espera que seja um metaverso desejável, viável e execuível, que eu acho que é. Eu não acho que a gente está muito longe dessa definição do Matthew Ball, que por acaso já tem, sei lá, uma década, mas a gente precisava fazer alguma coisa ou pensar coisas mais radicais. Dá pra fazer coisa muito mais radical. O conceito de metaverso, ele está aí basicamente sendo criado e eu diria até que em disputa. Pra você, o que é o metaverso em si? Como que ele poderia ser? E pra onde a gente está caminhando? Eu vou usar, Rita, um exemplo que eu dei há mais ou menos uns 20 anos, ali, sei lá, em 2001, 2002, e que eu tuitei de uma forma restrita sobre ele, nos caracteres que cabem ali num tweet, né? A minha imaginação pro metaverso, eu dei como um exemplo chamado futebol no metaverso. Vou descrever ele aqui pra gente agora, certo? Dois times, A e B, jogam nos seus estádios com as suas bolas e suas torcidas, cada um. As bolas, cada uma no estádio, estão enredadas, como se fossem entrelaçadas quanticamente. Um movimento da bola do estádio A leva a outro igual da bola do estádio B. O time A e a sua torcida são metaversados, de alguma forma, parecem e são sentidos no estádio do time B e vice-versa. Só pra adicionar um pouco de futurismo, a arbitragem é artificial, não necessariamente inteligente. Então, pra mim, o metaverso tá embutido aqui nesse exemplo. É uma coisa que não é só virtual, é uma coisa que encapsula o concreto com o virtual, porque o real é exatamente a fusão do abstrato com o concreto, né? Não existe esse negócio do real e o virtual, tudo é real. Se a gente tá fazendo é porque é real, né? Eu tô aqui teclando no meu computador e tô montando uma experiência em Roblox ou Fortnite. Isso aqui é real, pode ser virtual também. Então, o real é uma fusão, ou se a gente quiser, dentro de certas condições, uma confusão do virtual com o concreto, do abstrato com o concreto, né? E essa conjugação de dinâmicas que se interprenetram é uma coisa que a gente vai levar muito tempo pra construir de uma forma aberta, de uma forma interoperável, de uma forma distribuída e descentralizada. Porque não é um metaverso de uma companhia que vai existir. Eu acho que você nem era usuário de computadores ainda, mas muitos de nós das antigas se lembram de uma companhia chamada American Line. Pra quem nunca usou, historicamente vale a pena lembrar que ela apareceu com um CD dizendo o seguinte, instale esse CD aqui, que esse CD é a internet, né? Ela era uma companhia que queria prover uma experiência digital de conectividade entre pessoas, mas num universo totalmente fechado, que era algo, é algo totalmente contra os princípios fundadores, inclusive da internet, que a internet não é uma rede. A internet é uma rede de redes. Internetworking Protocol. É isso que significa a sigla IP quando a gente fala dos endereços de internet, né? Um protocolo entre redes. E esse universo, que é uma realidade também, não é uma alternativa à realidade, é o que eu acho que é verdadeiramente o metaverso. Não é essa experiência de você dizer, bote um óculos VR ou bote um óculos 3D qualquer e tenha uma coisa projetada pra você ver alguma experiência virtual e realidade tridimensional projetada ou aumentada no seu cérebro, que é um metaverso. Isso é muito pouco. Acho que muita gente acabou conhecendo a palavra metaverso depois do anúncio do Mark Zuckerberg mudando o nome da empresa dele de Facebook pra meta. E aí eu queria saber de você, assim, quais são os problemas da gente ter metaverso aí dominados por empresas, né? E qual que é a importância da gente ter esses metaversos abertos, descentralizados, baseados em blockchain? Qual que é a importância disso? Veja, o problema radical de você ter, aspas, um metaverso dominante pra ter 2, 3 bilhões de usuários lá, é o mesmo que você tem hoje dentro de Facebook ou dentro de WhatsApp. E, aliás, são da companhia que tá propondo, aspas, o Horizon, pelo menos, como sendo o ponto de partida de um metaverso dela. O que que ela quer? Ela quer todo mundo lá dentro pra ser dominado e minerado como objetos para o lucro de uma empresa em particular. A minha proposição, a minha ideia do metaverso é uma rede de metaversos, eventualmente criados aqui, Rita, por mim e por você, nessa conversa onde a gente escreve uns pequenos trechos de código, talvez em no-code, low-code, que permitam a gente criar um certo conjunto de experiências que a gente acopla em outras fundações também de metaversos usando serviços de terceiros. No fim de março, o Conselho da União Europeia decidiu, por exemplo, que as grandes plataformas, plataformas que, na classificação deles, ou têm um faturamento global de 75 bilhões, ou têm 10% desse faturamento, pelo menos, na região da Europa, elas estarão sujeitas a novas regras entre agora e os próximos quatro anos. Por exemplo, todos os sistemas de troca de mensagens entre pessoas ou de formação de grupos para espalhamento de mensagens que pertençam a essas grandes empresas, terão que ser interoperáveis, terão que abrir suas interfaces para que sistemas menores consigam se conectar com eles e trocar mensagem entre sistemas. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Veja, na década de 70, você tinha no Brasil, na década de 70, 80, você tinha uma rede de bancos, você tinha uma rede de governos, você tinha uma rede de empresas aéreas, você tinha uma rede de grandes corporações industriais e mineração. Cada uma delas tinha uma rede. Qual era o problema que tinha? Cada rede dessas era completamente fechada. O que foi que essas grandes corporações de tecnologia conseguiram fazer em face da frouxidão desnecessária de um espaço regulatório tardio? Eu, em particular, tenho seríssimas dúvidas e sou contra a regulação precoce de qualquer competição. A gente tem que ver como é que as práticas vão se estabelecer, porque senão, se você tenta regular do jeito que você quer, o regulador corre o risco de matar a inovação e aí nada vai acontecer. Aquele espaço vira um deserto, do ponto de vista de possibilidades de criação. Mas, por outro lado, você vê claramente que está se estabelecendo um monopólio e você não fazer nada, também é um ataque às liberdades individuais, inclusive, porque o que nós nos tornamos foram fontes de dados a serem minerados, a serem tratados, a serem polidos, a serem vendidos, a serem comercializados e monetizados sem a nossa participação nesse processo. tanto que veio aquela máxima que disse que você não está pagando para usar alguma coisa, você é o que está sendo negociado naquele ambiente ali. Qual é o problema? Esses ambientes não têm como você pagar para dizer o meu dado, não. Então, o que o ambiente regulatório da Europa está fazendo para as plataformas que existem agora? Está dizendo basicamente o seguinte, se você é dono de mais de uma plataforma, você não pode fundir dados dela, delas, no plural. Se você é dono de uma plataforma grande demais, você tem que abri-la para que pessoas que não querem usar a sua plataforma possam se comunicar com quem está dentro dela e criar conexões, relacionamentos, fazer realizar interações, ficando nas suas pequenas plataformas lá, que estão, por exemplo, num golfer legado de antes da internet, se for. Eu acho que tem uma sanidade econômica nessa coisa porque isso torna essas próprias plataformas viáveis. Eu acho que o que a Europa está decidindo agora é que, ao contrário dos Estados Unidos, é muito mais fácil e, do ponto de vista socioeconômico, muito mais sustentável, você regular grandes plataformas do que desintegrá-las. Você deixa o cara criar um monstro, aí depois você diz, bom, agora eu vou abrir um processo que vai durar uma década para quebrar essa empresa em quatro. Isso não faz sentido. É muito melhor você dizer, você quer ser grande? Seja, não tem problema nenhum. Você pode ter 2 bilhões de usuários. Agora, quando você tiver, você tem que habilitar alguém aqui que tem 150 a falar com você. Você tem que publicar a sua API, sua interface de programação de aplicações. Você tem que ter um conjunto de protocolos padrão para as pessoas interagirem com você. Ou seja, você tem que ser um formador de redes. Interessante isso, né? E até pensar nessas redes de metaverso, a interoperabilidade, a portabilidade, né? Todos esses conceitos que a gente está vendo da Web3 acabam sendo super importantes. Mas aí, professor, o metaverso, muita gente fala que é o futuro da internet. O próprio Mark Zuckerberg falou que é a próxima fronteira da internet. Mas, para você, assim, isso vai ser realmente uma realidade? Ou você acha que a Web3 é um sonho, né? Esse sonho dessa internet está um pouco distante? Ou o Zuckerberg está só numa ação de marketing querendo chamar atenção? Para começar, falando pelo fim, né? Zuckerberg está numa operação de despiste, né? De cortina de fumaça lançada sobre órgãos reguladores de competição e de privacidade digital no mundo inteiro, né? Ele já não consegue mais escapar da Europa, porque a Europa acabou, como eu falei, a Europa acabou de regular a plataforma dele entre várias outras, né? Google também e as infraestruturas de conectividade móvel de Apple e Google e por aí vai. Quando a gente olha para o que eu acho que vai ser essa indústria ou esse mercado, eu preferia falar, Rita, do que vai ser esse ecossistema, eu espero que seja um ecossistema habilitado por uma diversidade de plataformas que garanta uma diversidade de usos e garanta uma variedade gigantesca de criação de experiências. Experiências criadas por todo mundo que queira criar. Todo mundo como o próximo desse processo, né? Todo mundo como produtor e efetivamente, do outro lado, como consumidor, com graus de liberdade muito grandes, mas também com graus de privacidade e identidade muito bem garantidos, assim como de propriedades digitais nesses espaços. Eu não vejo isso acontecendo no curto prazo. Você pegar agora, inclusive teve uma marca de cerveja que bem recentemente fez uma brincadeira com isso, lançou uma marca de cerveja num, aspas, num desses metaversos propostos agora, né? Está aqui a nossa cerveja, chama tal coisa, mas obviamente você não pode beber porque ela é feita de bits, né? Então, nem venha que não tem, né? Quando a gente pensa que o metaverso tem também que ser, ou o metaverso, aqui eu estou falando sempre do metaverso como um todo, né? Que é uma rede interoperável massiva de metaversos. Quando a gente pensa em sustentabilidade e economicidade, o que a gente diz aqui, ou tem que dizer, é que além da gente garantir essa história de diversidade, a gente tem que garantir uma economia 100% funcional. Não será sustentável a menos que uma coisa que eu faça dentro desse ambiente, se eu decidir que eu vou cobrar, eu posso. E que essa coisa vai ser identificada como minha propriedade. Tem umas coisas básicas, eu acho que a gente tem que se preocupar, que o metaverso não é só um jogo. É um jogo onde eu posso criar o meu carácter no jogo, né? Se a gente pensar como um jogo, né? É um jogo, tudo bem, tem uma mega máquina, uma mega plataforma, um engine, né? Como a gente diz do lado dos jogos, que habilita o jogo. Está certo, mas eu posso, por exemplo, criar funções ou apps dentro desse engine para mudar características essenciais do jogo. Roblox faz coisas parecidas com isso, né? Você tem, na realidade, uma... É como se você tivesse um ambiente, no caso de Roblox, é fechado, é uma pena que seja, mas um ambiente onde eu consigo programar minhas aplicações com empresas inteiras, e não pequenas, mas que vivem dentro de Roblox. O que não quer dizer que Roblox não tem os seus problemas. Roblox tem problemas radicais, inclusive de trabalho infantil, né? A gente está deixando esse negócio para lá, mais ou menos, no momento, porque estamos na festa de ver como é que funciona, mas se você aplicar, por exemplo, as regras ou as leis brasileiras sobre trabalho, tem trabalho infantil dentro de Roblox. Isso é uma coisa para a gente se preocupar agora? Não sei. Mas se tiver alguém explorando esse trabalho infantil dentro de Roblox, se é uma coisa para a gente se preocupar agora? Definitivamente. Assim como assédio, discurso de ódio, proximidade física, que já começou a ser um problema em Horizon há algum tempo, né? E todos esses impactos. Como toda coisa gigantesca, do ponto de vista do conceito, da proposta e da expectativa das pessoas, Rita, eu acho que a gente vai levar muito tempo para descobrir o que é que é o metaverso mesmo. Mas, enquanto isso, eu volto para a definição do Matthew Bauer. Ou a gente tem uma definição ampla do que é e essa definição garante direitos e deveres individuais e a coisa toda é feita não para você monetizar, como, por exemplo, é o caso de muitos que estão sendo montados em cima de blockchains ou de criptomoedas ou assim por diante, quando o objetivo é monetização. Se o objetivo é monetização, pode esquecer, não vai dar certo. O objetivo tem que ser pessoas, tem que ser comunidades, tem que ser criatividades, tem que ser experiências sustentáveis. Se não for, é só um passeio na praia digital. O metaverso é a possibilidade de experimentar ideias e concepções de mundo usando realidades virtuais para isso. É o mais perto de Matrix que se pode chegar até agora. Uma espécie de caverna de Platão em que a gente brinca de tomar a forma de uma das sombras com todas as implicações que isso pode ter. Mas quem é ou quem será esse novo indivíduo? Essa evolução do Homo Virtualis e o que muda com o aprofundamento dos metaversos? Quais foram as primeiras experiências fora da ficção de metaverso e o que a gente pode considerar metaverso hoje para além desse universo dos games? Existem alguns outros exemplos, algumas outras áreas que já estão usando desses mundos virtuais? Olha, tenho experiência que tem quase 20 anos, Rita, que é Second Life. Second Life é uma operação que consegue se sustentar, tem 600 mil usuários mensais ativos, 200 mil usuários diários. E pelo último número que eu vi, tem mais de 1.600 pessoas que faturam no metaverso como criadores mais de 10 mil dólares por mês e uma pequena porcentagem dessas pessoas faturando mais de 1 milhão de dólares por ano. Então tem a experiência de Second Life, que eu acho que é o fora jogos. Vamos dizer assim, é o metaverso que a gente tem que estudar para entender esse mundo, até porque uma parte da galera de tecnologia que está por trás do esforço de Facebook para criar o metaverso deles, fecha aspas, é um time que veio do Second Life. Então eles têm as experiências lá, principalmente do que eles erraram. E essa experiência de Second Life é uma experiência extremamente interessante, primeiro porque eles são os avós do metaverso, a segunda porque eles centraram a construção da experiência do Second Life em comunidades, não em tecnologia. E eu acho que isso foi um acerto fundamental e está sendo um erro fundamental em mais de uma experiência que está sendo tentada construir agora. E para quem não entendeu nada do metaverso e quer saber como isso começou, qual é a principal referência que a gente tem? Para quem não entendeu nada do metaverso e quer saber como isso começa, eu voltaria para o livro que criou isso, que é o Snow Crash, do Neil Stephenson, de 1992. Curiosamente, completa 30 anos esse ano, três décadas do livro. E uma curiosidade desse livro, do Stephenson, é que no livro há um vírus que consegue saltar de computadores para humanos através do nervo óptico e mudar o seu cérebro, certo? Quer dizer, é um vírus digital que se transforma num vírus, aspas, digital também, mas dentro do seu cérebro. Não é um vírus biológico, não é porque o que está representado dentro do nosso cérebro é a informação que pode ser codificada de forma digital. Então, para quem quiser entender do começo para cá e sair discutindo o que é e o que não é um metaverso, independente do marketing e dos formadores de buzzwords tentarem explicar, era bom dar uma lida, ou pelo menos entender e ler as críticas ao grande, fantástico livro, que para mim é um dos livros basilares da ficção científica e do cyberpunk contemporâneo, que é Snow Crash, de Neil Stephenson. Totalmente. É uma ótima dica e foi lá que começou, pelo menos a conceituação do nome. Uma das coisas que eu acho interessante desse livro também, e que eu acho que a gente pode trazer para esse conceito de metaverso, é que lá meio que não existia nada, e as pessoas é que foram construindo. Eu acho que uma das coisas que caracteriza o metaverso é essa possibilidade dos usuários, das pessoas, da comunidade, construir juntas esse novo universo. Não é um universo que está dado e que a gente escolhe o que está lá. Mas, professor, queria muito que você trouxesse, já que você falou de ficção científica, do livro Snow Crash, para muita gente é quase que automática essa associação entre o metaverso, e o que a gente viu nos filmes que ficaram muito populares, como a série Matrix. Como que é essa reação, essa relação entre o ser humano e o metaverso na vida real? Olha, a gente vai descobrir isso ainda, né, Rita? Porque como a gente não tem de verdade uns metaversos barra pesada, estruturados e complexos e sofisticados ao nosso redor, a gente vai descobrir. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente tem são instâncias dentro do metaverso de comportamentos de pessoas que, sendo moradores sem teto, moradores de rua ou de invasões, começaram a criar mansões na praia dentro do Second Life. E começaram a ser notados, porque eram criações realmente espetaculares em função da tecnologia e das possibilidades que o ambiente oferecia. Pessoas como essas, algumas dessas pessoas, se tornaram não só criadores, mas criadores remunerados dentro do Second Life, passaram a viver disso, né? Quer dizer, como é que a fuga se tornou negócio? Pois é, professor, e a gente acaba vendo, né, esse mesmo processo que aconteceu na educação de simplesmente migrar o que é feito no mundo físico para o metaverso no mundo dos negócios, né? As pessoas simplesmente replicando os mesmos modelos sem aproveitar toda a potencialidade que o metaverso pode oferecer, né? Quem achar que, ah, apareceu um metaverso aí, eu vou botar minha loja lá, por exemplo, tem um bocado de gente botando loja, vou fazer um desfile de moda no metaverso, tem um bocado de gente fazendo desfile de moda. Será que é isso mesmo? Ou será que é eu desenhar o meu vestido ou o meu protótipo de vestido no metaverso sem os limites da realidade física, porque na realidade abstrata, por exemplo, não tem lei da gravidade lá, ou a lei da gravidade é a que eu quiser, né? Eu tenho que ir para lá pensando que tem certos limites que eu não tenho aqui, que, aliás, limites que eu tenho no mundo físico que não existem lá. E lá eu vou desenhar coisas completamente novas. Então, uma coisa que eu vejo, até do ponto de vista das experiências dos negócios, é que os negócios legados já existentes, que até sabem como usar a internet, estão tentando levar seus comportamentos digitais de internet para o que existe hoje de proposta de metaverso. Enquanto as pessoas mais jovens, que não têm nenhum compromisso com o mundo existente na internet, o mundo físico mais digital agora, vão para esse mundo mais virtual, estão fazendo coisas completamente revolucionárias. E não uma repaginação ou um mapeamento ou uma transdução das suas experiências no mundo físico, lojas, carros, ou seja lá o que for, no ambiente totalmente virtual, massivo, interoperável, com identidade de prosumers que deveria e poderia ser o metaverso. É sensacional, porque, de fato, o que é interessante dessas novas tecnologias é que elas mudam a forma da gente pensar e mudam completamente a nossa experiência. Mas, professor, para a gente finalizar, eu sei que ainda é muito cedo para uma conclusão, mas com essa popularização que a gente teve da internet, inegavelmente isso mudou muito do ser humano aqui, agora, século XXI. O que a gente pode esperar? Quais os impactos potenciais do metaverso nesse homo virtualis? Rita, tem um estudo que mostra que certos tipos de games reprogramam o seu cérebro. É programa o mesmo. Você, ao jogar durante algum tempo certos jogos, certos padrões de comportamento estrutural são mudados no seu cérebro. A demanda do seu cérebro por aquela experiência fica estabelecida como se fosse um vício e é. Por outro lado, para, por exemplo, crianças muito jovens, ou até certa parte da adolescência, óculos de realidade virtual, que são as primeiras interfaces básicas que a gente está usando para esses ambientes, eles causam problemas extremamente difíceis de resolver depois, inclusive atrapalhando o estabelecimento dos processos de equilíbrio, localização e movimento dos mais jovens. Só para dar um alerta básico. Por outro lado, eu já falei antes que a gente não devia, a priori, descartar a possibilidade de que haverá fugas para o metaverso. A gente vai se isolar num lugar onde a gente consegue controlar uma parte da realidade ao nosso redor. Quer dizer, sair do nosso espaço físico, ou descartar o nosso espaço físico e passar a viver no espaço virtual. Acontece que lá não tem água, não tem comida, não tem pessoas, não tem luz, não tem sol, nem vento, nem árvores. E vai certamente ser uma mudança. Para onde? Não faço a menor ideia. Mas eu consigo imaginar que uma pessoa imersa no metaverso participando sistemática e perenemente de experiências onde as interações físicas de corpos físicos que ainda temos são parcial ou totalmente mediada por ambientes digitais ou por ambientes virtuais ou por realidade aumentada ou por filtros que eu não consigo nem imaginar quais são, essa pessoa não é a mesma pessoa que está num momento, num sítio, em Itaperuá, plantando milho. Isso não é necessariamente nem bom nem ruim. Não é nem bom nem ruim. A questão é que tipo de mundo, que tipo de sociedade, que tipo de comunidades e que tipo de interações essas pessoas vão construir. E se elas são para o futuro, se elas são equilibradas, se elas são sustentáveis, se elas não sofrem, por exemplo, o risco de colapso sistêmico e assim por diante. Legal, professor. Muito obrigada pela conversa. Foi ótimo. Ótimos insights. Espero que a gente possa continuar essa conversa também em outras oportunidades, porque, enfim, tem muita coisa para falar sobre isso. E está só começando, né? Exatamente. Estamos no começo do começo. Se fosse uma novela, ainda não teriam sido apresentados os principais caracteres. Exatamente. Está tudo por construir. Obrigada, professor. Grande abraço. Tchau, tchau. O Metacast CNN vai chegando ao fim. Obrigada pela companhia e não perca o próximo episódio. A gente vai falar sobre algo já citado aqui pelo professor. A relação visceral, metaforicamente falando, entre videogames, metaverso e cognição. Com a minha apresentação, Rita Vu, esse podcast foi produzido pela Maremoto para CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Rita Vu e Lucas Scherer. Produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weiberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Manuela Menezes. Você também pode ouvir o Metacast CNN no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br barra podcasts.